Uma das maiores e mais legais novidades da High Caliber é o Outback retrabalhado. Pode parecer que esse é só mais um mapa alterado nas coxas, mas por que será que o último mapa inédito a ser adicionado foi o escolhido para ser refeito logo na quarta temporada do ano? Antes de te responder essa pergunta e te convencer que o Outback tá muito bom, deixa um like aí abaixo que isso ajuda demais o canal e aumenta o alcance desse vídeo para mais pessoas o receber também. Agora vamos nessa viajar para a Austrália que a nossa viagem é longa. De 2019 para cá, o último mapa de fato inédito a ser adicionado foi o Outback. Porém, mesmo tendo esse peso nos ombros, o Outback não atende às expectativas. Ele foi apresentado como mais um mapa competitivo e a ideia é até que ele entrasse de fato no competitivo. Mas infelizmente ele não estava muito maduro o suficiente para isso. Porém, em um meta competitivo, onde temos banco na rotação, nada é impossível agora. Brincadeiras à parte, eu quero te apresentar o novo Outback. Em termos de design externo, a Ubisoft mandou muito bem. O mapa tá quase a mesma coisa do lado de fora e isso é muito bom para não ter aquele choque quando você joga nele pela primeira vez. E ao mesmo tempo, todas as referências e easter eggs da versão antiga foram preservadas, o que é bem legal para dar uma identidade própria para o mapa. Mas assim, mesmo o mapa sendo muito bonito e tudo mais, um dos principais problemas era toda aquela poluição visual, dentro e fora do mapa. E agora com esses problemas resolvidos é legal ver como a Ubisoft conseguiu trazer competitividade de volta ao mapa. E claro, mantendo o Norby, o tubarão, que até ajuda inclusive em algumas táticas, viu? A maior novidade pro ataque de Outback são as novas oportunidades de avanço. Como a nova varanda do corredor piano. Essa varandinha fica em cima do banheiro dos quartos do primeiro andar e é perfeito para você surpreender seus adversários quando o bomb site for em cima. Logo do ladinho existe a nova sala vermelha que interliga o mezanino do restaurante com o piano, o que é perfeito para a defesa rotacionar mais rápido pelo segundo andar e para o ataque também acessar o mapa mais rápido. Em termos de acessos menores, agora algumas janelas como aquela da escada do restaurante foi removida, bem como a janela do azul que foi substituída por uma parede destrutível. Já no primeiro andar, como agora não existe mais o corredor do mercadinho, agora a sala do azul te dá acesso logo de cara ao compressor e também ao restaurante e o seu novo lounge. A garagem conta com mais acessos tanto no primeiro andar quanto na janelinha da antiga varanda do mapa. Que inclusive falando do interior, não tem como a gente começar sem falar de garagem. Um dos maiores problemas quando a gente falava de rotação na defesa era a garagem desse mapa. Um atacante nas varandas conseguia marcar essa região completa e isso era bem poderoso. Agora com a garagem separada em dois setores, com uma escada de mão e com mais covers ali próximo ao escritório, puta cara, ficou perfeito. Sem contar que não tem mais janela no escritório para você cair em capachos ou arjabs, então a movimentação ficou mais gostosa e fácil para ambos os lados. No restaurante se liga, foi aplicada aquela fórmula igual de club com a passagem de concreto e a parede destrutível atrás do balcão para defender a cozinha e fugir de situações em que você esteja preso aí atrás. Inclusive o teto da cozinha conta com um novo material, olha só. Uma espécie de fibra de vidro que é mais difícil de ser destruída, o que vale bastante apenas ser levado em consideração quando você for defender aqui embaixo. Voltando aqui, o salão de festas eles deixaram o cômodo enorme. E ao mesmo tempo eles reduziram a região do touro, que era uma área bem chata de se jogar. E se liga nessa parede aqui, ela lembra bastante aquela parede única do mapa mansão entre os bombes de trás, não é? A defesa aqui ficou bem legal também e provavelmente seja um dos bombes mais competitivos talvez de Outback. Vale lembrar que em cima desse bomb site existem ralinhos de drone para granadas e drones secretinhos também. Em termos de bomb sites, foi adaptado a lavanderia e sala do piano, já que antigamente a bomba do piano ficava no pinbolinho, né? Existe o salão de festas e escritório padrão e o bomb site dos quartos verde e vermelho. Para fechar, a oficina mecânica e a cozinha, que também antigamente tinha duas bombas no compressor, mas como o compressor está bem mais aberto, a Ubisoft moveu a bomba para dentro da cozinha. E lembra daquele detalhe do teto da cozinha? Então, bem melhor defender assim, né? Todos os bombes, aliás, eles ficaram interessantes. O piano ficou completamente renovado, no lugar da escada eles adicionaram um alçapão que dá acesso à cozinha do quarto verde, só que sem tirar os covers que tem no piano. Que inclusive, na cozinha do quarto, existe uma paredezona gigantesca no lugar da escada do piano, que te concede visão do corredor e até da recepção dependendo do pixel que você abrir. E aqui ao lado da parede tem mais uma porta de acesso para o ataque entrar mais rápido no mapa. O piano em si, ele está bem mais clean e aberto tanto para a defesa quanto para o ataque, sem contar o corredor que facilita a rotação para o Uruguai. A lavanderia está com novas rotações e coberturas também. Sem contar que o chão do banheiro é totalmente fortificado contra varadas, o que é bom. No bombe do quarto, esse bomb site também ficou bem legal justamente por ser maior, então posicionar um escudo ou uma armadilha aqui é bem tranquilo. O plant atrás da geladeira, que era bem comum acontecer, está bem mais fácil de ser counterado. A parede entre os bombes é gigantesca para facilitar uma playzinha de mira ou algo do tipo. O banheiro está bem mais seguro e para melhorar, só existem dois assapões no bomb site e as principais áreas não são varáveis. Então só maravilha. Mas se reparou o que a Ubisoft fez? Eles mantiveram as outras bombas que estão com as áreas atualizadas, mas no mesmo lugar. Mas eles reviveram praticamente outras duas bomb sites para aumentar a diversidade do mapa. Isso é muito bom. Mesmo com as mudanças da Valkyrie e Outback em si, o Coconut Braille postou um vídeo confirmando que ainda é possível fazer spawn kills nesse mapa. É bem complicado e precisa ter um ângulo bem preciso, mas se a razão do seu viver é eliminar alguém em 10 segundos de round, ainda é possível fazer isso. Os spawns atacantes principais para te ajudar são posto, pátio e acampamento. E no geral, o veredito. Outback ficou um mapa bem interessante de se jogar, bem mais do que eu achava que ficaria inclusive. E Favela e Outback estarem competitivos mostra que a Ubisoft de fato sabe o que está fazendo com os mapas agora. Não é à toa que eles se sentem prontos para criar mapas inéditos a partir do ano que vem. Até por isso eles devem ter fechado esse ano 6 com Outback. Para pra pensar. Justamente pra dizer, o último mapa que a gente lançou está sendo retrabalhado porque o ano 7 já vai começar de uma forma diferente. Já pensou? Eu pelo menos estou bem ansioso para ver esses novos mapas chegarem e jogar Outback. O mapa não mudou muito no geral, até o maior dos retrabalhos em mapas não muda a base dele. Então se você era da época que o Outback chegou em 2019 na ranqueada, esse reworking não vai ser um problema muito grande pra você. E sim, Outback vai estar na ranqueada e na 100 colocação vai entrar lugar de fronteira. E por favor, dê uma chance pro mapa, vai. Não porque o mapa tá perfeito, ó meu Deus, mas sim porque o Rainbow Six já é um jogo extremamente tedioso às vezes. E a galera não jogar Arranha-Céu, Favela e outros mapas só por não os conhecerem quebra bastante a experiência de conhecer algo novo que a gente tinha lá em 2017 e 2018. Agora comenta aí o que você achou do mapa e se você tá cogitando ou não testá-lo na sua ranqueada logo na MD-10, hein? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião. Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de cinema pra vocês. Espero muito por eu contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.